Vamos fechar os olhos e imaginar um banhão delicioso, aquela água escorrendo sobre o seu corpo. Que delícia! É relaxante, não é mesmo? Com certeza. E olha só, agora imagina depois daquele banho relaxante, você olha no banheiro, tá tudo molhado, respingou em tudo que é canto, você vai ter que rodar tudo, porque você não adiantou nada, né? Você relaxar. Sabe por quê? Porque você não colocou o box ainda no seu banheiro. O que é que você tá esperando? A Artbox facilita pagamento e faz instalações comerciais também, né Vivi? Também, também. Comercial, tem garantia de um ano, sete cores de acabamento, orçamento sem compromisso. Olha a mordomia aí pra você, então tem que relaxar de verdade, tem que ter box. Vamos começar passando o preço? Vamos aqui com o incolor, o que é que você tem aí na promoção? É, 80 por 80 por 1,90, seis parcelas de R$61,00, esse é vidro incolor 8mm. Esse é canto? Esse é de canto. Tá, e agora e se eu quiser o frontal? Bom, frontal seria 80 por 1,90, vidro incolor também, seis parcelas de R$31,00. Seis parcelas de R$31,00, agora se você quer colorir do fumê, por exemplo. Vamos mostrar o fumê aí pro pessoal, fala uma promoção. 80 por 80 por 1,90, vidro fumê 8mm, seis parcelas de R$71,00. Tá, seis parcelas de R$71,00, venha com o tempo, de segunda a sexta das 8h às 19h30, sábado das 8h às 18h, Rodovia Raposo Tavares. Quilômetro 34.3, Cotia. E o telefone pra mais informações, solicitar o representante também? 0800-772-153. Artbox, vai relaxar de verdade. A loja da fábrica. Vem.